Gente, os últimos quatro dias eu passei em Cannes e eu tô doida pra contar pra vocês tudo que eu fiz lá. No primeiro dia eu fiz um bowl de balão. Tive que acordar assim de madrugada, porque legal é você fazer o bowl de balão no nascer do som. Então eu fui assim lá pras 5 da manhã, quando tava quase amanhecendo, começaram a inflar os balões, aí jogam aqueles jatos assim de fogo e o balão começa a crescer, crescer, crescer. E a primeira coisa que eu achei linda é que o balão tinha um grande coala desenhado, muito fofo e tudo a ver com a Austrália. E assim, na minha imaginação de criança, o balão tem que ser colorido, né? E era colorido. Já de começo eu adorei. Aí a gente entrou no balão, o balão começou a subir e ele sobe muito suavemente. Se você não prestar atenção, você nem nota que começou a sair do chão. Aí tudo bem, foi, 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 foi subindo. Sem esperar, de surpresa, comecei a entrar assim dentro de uma nuvem, tudo branco. A gente não conseguia ver mais nada. E a gente não sabia o que ia acontecer. Só sei que de repente a gente se viu acima das nuvens. Tudo clareou, tudo clareou. E as nuvens estavam abaixo de nós, assim parecia um sonho. Se vocês virem a foto que tá no blog e também no Facebook, vocês vão ver que a foto parece até um Photoshop, uma montagem, porque há tanta nuvem embaixo da gente. Parece até aquele desenho que a gente via nos anos 80 dos ursinhos carinhosos. É o maior barato. O céu todo claro, porque o dia tava nublado, né? E a gente acima das nuvens, a gente vê o dia todo claro, o sol assim na nossa direção. E as nuvens abaixo de nós foi, assim, um momento mágico. A gente conseguia ver também os outros balões coloridos que tinham subido junto com a gente. Ficou, assim, tudo muito lindo e era até difícil perceber que aquilo era real. Parecia mais um sonho. E depois voltamos, fomos descendo, 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 passamos de novo pelas nuvens e lá embaixo a gente começou a ver a floresta. E na floresta a gente começou a avistar um monte de cangurus e a gente também não esperava por isso. Foi surpreendente. E a gente começou a ver vários cangurus pulando muito rápido, correndo. Eles correm muito de um lado pro outro, bem rápido. E a gente viu também dois cangurus brigando, um enforcando o outro, esganando o outro e dois outros cangurus em volta. A gente ficou imaginando que seriam duas fêmeas assistindo a briga de dois machos que estavam disputando por elas. Assim, foi muito legal. Foi bem emocionante. Enfim, aterrissamos bem suavemente como se faz com balão, sem nenhum movimento brusco nem nada. Depois viraram a cestinha de lado pra que a gente pudesse sair. Foi uma manhã emocionante. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi o dia seguinte que também foi demais. Então, vamos lá.